Salve, salve, galera, aqui quem fala é o Faia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, hoje eu trouxe pra vocês uma partida um pouquinho diferente. Na verdade, é uma partida motivacional pra vocês, porque... Cara, eu tô sem jogar de gêmeos desde, sei lá, desde aquela época que eu enfrentei lá o SWF do Gonzaga, que foi um vídeo muito maneiro, a partida foi muito disputada, muito legal. E aí, eu resolvi jogar uma de gêmeos, só que, né, tava bem enferrujado, tava esse tempo todo sem jogar DPD, foi logo assim que eu voltei a fazer live, e a partida tava indo muito, muito mal, e aí tivemos umas reviravoltas muito legais, e inclusive eu trouxe essa partida justamente por conta disso, porque tem muito, muito killer, que tipo assim, a maioria, na verdade, toma dois, três geradores no início da partida, um, dois geradores, até um às vezes, toma nem gerador direito, e já desiste da partida, já joga tudo pro alto, fala, ah, não dá pra ganhar, os geradores, não sei o que lá, ah, realmente, os geradores são muito rápidos, no início do jogo é quase impossível tu segurar os geradores se os sobreviventes quiserem fazer direito, realmente é muito complicado. Mas, é, a partida só acaba quando os sobreviventes saem pelo portão ou morrem no gancho. Se, enquanto isso não acontecer, a partida ainda não acabou, então você ainda pode fazer alguma coisa, você ainda pode virar. Então vamos lá pra partida, porque a partida ficou muito legal. Eu vou só dar uma repassada na build aqui com vocês, pra vocês terem uma noção do que eu tava fazendo, né. Na época eu parei de jogar com os gêmeos porque lançou o Círculo Curativo, né, logo em seguida, depois daquela época lá, e aí os gêmeos ficaram muito inviáveis com o Círculo Curativo, porque o poder deles se baseia em deixar a galera ferindo e ficar derrubando com o Vitinho. Se tu tem que ficar toda hora, se eles toda hora tão se curando, você perde muito do seu poder. Enfim, e aí a build que eu fiz foi Corrupt Intervention, um básico pra segurar aqueles três geradores do início, o Sobrecarga, pra gente conseguir dar uma segurada mais ainda nos geradores, o Deadlock, o Impasse, pra também dar uma segurada nos geradores individuais, né, porque é o pior cenário pro Kili. Se a galera gruda num gerador junto, é ruim, faz rápido, mas se são três pessoas fazendo três geradores distintos, é pior ainda, porque no tempo de um gerador saem três, e aí tu toma três geradores de uma vez só, o Deadlock ajuda a prevenir isso, né, porque vai bloquear geradores. E o açougueiro desleixado pra complementar o poder dos gêmeos, né, pra atrapalhar a galera de se curar. Só funciona quando você bate com a Charlotte, com o Vitinho não funciona, mas aí pelo menos ajuda aí, porque a galera vai demorar mais pra se curar, ou então até vai ficar desestimulada de se curar, ou então você pode ir lá interromper a cura com o Vitinho, e aí a cura deles voltarem todos, isso é uma mecânica muito legal que eles implementaram. E aí, essa é a build pra dar aquela atrasada também na cura, pra deixar o poder dos gêmeos mais forte ainda. Addons eu deixei dois addons bem básicos, um acho que faz o poder carregar mais rápido, né, o dash do Vitinho, e o outro eu não lembro, pra ser sincero, porque geralmente eu coloco os addons mais básicos que tem, assim, dos mais baratinhos, que eu não sou de ficar gastando addons caro, exceto quando eu vou fazer builds específicos. Mas enfim, vamos lá pra partida, se você curte, deixa aquele like aí, e se inscreve pra não perder mais vídeos assim, e também me segue lá na roxinha, pra acompanhar as lives todos os dias de tarde. E também segue o meu canal secundário, se você curte outros jogos, que lá vai ter gameplay de outros jogos, segue lá, é faezito. E também me segue nas redes sociais, que eu sempre aviso de tudo que acontece, tanto no canal, quanto no DBD, e tudo mais. Quando tem, eu aviso sempre lá, além do conteúdo exclusivo. Enfim, vamos lá pra partida. E de novo, o que é que eu posso fazer, entendeu? A outra aqui. Aí tu perde a mão, tu vai tipo assim, mano, o que eu posso fazer? Como o Killer. E o sobrevivente também, tipo assim, ah, o DBD não dá medo, mas que... Ruba Camper. Ruba Camper é uma ótima saída, por sinal. Resolve muitos problemas. Mas, disso... Opa, eu tô ouvindo uma Kimula aqui, ó. Querendo se livrar do meu Little Victor. Olha lá. Os caras literal fazendo Jay na minha cara, porque vai ter medo de que... Eu tava virado pro lado. Mas tudo bem, tudo bem, né? Essa partida já me iou mesmo. Infelizmente, a gente pegou um time de campeonato aqui, querendo dar vida no joguinho. Acho que mais do que só se eles tivessem cada um longe, hein? Não, o DBD não... Tipo assim, é o que eu falo. O jogo de... O jogo online, principalmente, não vai dar medo. Mas, assim, pelo menos no jogo do Bulba, eu sentia um pouco de tensão quando os killers estavam perto, saca? Agora aqui, não tem como, porque literalmente chegou um ponto que o killer não tem muito o que fazer. O DBD não dá medo até cair, quanto mais espelho vai ser na tua fuça. Ai, não é medo, é susto. É igual o filme do... É... Filme do Invocaverso. Não dá medo, só dá susto. Isso é outra coisa que eu tava falando com a Thaís, né? Esse filme do Invocaverso. Tipo assim, a galera fala da Marvel, mas maluco, o filme de terror virou um bagulho que é esse bagulho de... 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 como é que é? De... Como é que é o nome que eu esqueci? Ai. Tipo McDonald's, caraca. É... Fast Food, né? De filme. Porque de herói, a gente até entende, porque herói é tudo a mesma coisa. Se tu parar pra olhar, os heróis são a mesma coisa, a mesma história. É tipo, ah, eu perdi meu tio, aí eu... tenho uma namorada, mas eu sou nerd, não sei o que lá. Eu quero namorar com a menina, mas eu sou nerd, não sei o que. porque a maioria dos melhores heróis são assim, então meio que, ah, ganhei o poder de um alienígena e tal, eu não sei usar e não quero porque eu sou diferente, eu não quero ser diferente dos meus amiguinhos, eu não quero sofrer bullying. Enfim, é tudo a mesma coisa do filme de herói. Só que aí, vamos partir pro slug porque eu não tô passando pra enganchando, não. Ah, merda. Ah, tá, vai lá. Ah, mentira. Ah, ainda tem esse tipo de coisa, né? Agora, filme de terror, cara, pô, os caras ficam metendo repetição nessa porra, aí vira aquela mesma coisa, de tipo assim, aí tem uma entidade, aí grita na tua cara e não sei o que lá, acaba que virou um fast, um fast food, né, que falam, de filme de terror. Respeita a minha história. Ainda é o Homem-Aranha. O melhor Homem-Aranha, por sinal, o clássico, e assim, o melhor Homem-Aranha é o Tobey Maguire, os outros, ninguém liga. Principalmente o do Tom Holland, o do Tom Holland só tem destaque porque ele tá no universo da Marvel. muito boa ela. Deixa eu juntar esse aqui. Os outros foram só fazer bilheteria. É, isso aí. Em cima do Miranha. Vou ficar segurando o nome da de Adriana aqui, mano. vai ficar a Charlotte aqui chutando e até eles morrerem de sangramento. A nossa meta é matar no Slug. A gente limpa a área dessas palettes de merda aqui melhor ainda. E aí que Muria tá aqui? E aí que Muria tá aqui? Mudar essa palette? Não. Não vai querer porque... Ah, ela foi chupadinha no Vitinho, mano. E tu sabe que é SWF tryhard quando tu vê esse tipo de organização aqui, ó. É cada um num gen, chama a atenção do killer pra um lado, chama pro outro. Tipo... Não é random. Não é... Aí os caras da mente, ó, não, 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 não é SWF, é random. Eu vou ficar chutando, Fiona, vai tomar 5% toda hora. Não é... Aqui, Muria aqui também. Essa porra desse cacto de merda aqui, mano. Porra, ela pode ficar aqui literalmente o dia todo, sabe, se ela quiser. Ou não. Vai me dar essa palette? Um bim-se. Ele é Balanced Landing. Cada um num gen, cara. Que organização linda, mano. Porra, vou te contar. É assim, é ridículo ver um monte de marmões precisar fazer tudo isso pra ganhar de um killer fraco. Mas porra, que é bonito de ver uma organização desse nível. É bonito. É bonito. É bonita, é bonita, é bonita. Foi lá levantar um amigo aqui no fundo. Quero, o sangue tá pra cá. E a Meg tá ali atrás, eu ouvi o gemido dela. E a Meg tá ali atrás, eu ouvi o gemido dela. Eu achei a Meg. Nice. Aham. A gente pode ficar aqui o dia todo, se os amigos vão sangrar no chão mesmo. Porque eu só vou atacar quando eu tiver certeza que eu vou acertar. Ainda mais que tá meio esquisito. Não sei se eu tô desacostumado a jogar de midpoint. Eu tô achando a vista meio... Bom, como... Ai, dá licença. Como ninguém mais levantou, é porque ninguém mais tem um breakable. Talvez, se alguém tiver, vai ser ela. Então, vamos enganchar ela primeiro. Ai, ai. Ai, ai. O quê? Só faz live quando eu não consigo assistir. Ah, que isso, Lucas. Tô fazendo live todo dia, mano. Agora, ali por volta das três... Vou voltar mais pras quatro horas ali, porque eu tenho começado depois das quatro, né? Mas... Eu queria começar ali por umas três. Oi. Ah, valeu por facilitar minha vida, mano. Ah, gostosa. O que é lindo? É maluco. Um Deus. Sensacional. Tu é muito gordo. Pra mim, também tava perdido ali, cara. Tchau.